Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos indo para a nossa última semana de aula, não é? Hoje, segunda-feira, dia 30, a tia Rosa colocou as folhinhas da semana para dar uma nova explicação para vocês, que eu estou achando importante, porque nós estamos trabalhando sobre verbos, e estamos também falando sobre o X e os seus sonhos, que parece fácil, mas não é. Então, vamos lá comigo? A tia vai mostrar o slide e vai explicando, tá certo? Olha aí, nossa revisão de língua portuguesa, tá? Folhinhas da semana. E a tia Rosa colocou essa folhinha para vocês com o verbo, né? Observe, como venta. Quando a gente fala em venta, estamos falando do fenômeno da natureza. A menina pula, pula é uma ação. A menina está feliz, é como ela está se sentindo, tá? Então, é o estado. Então, nós temos aí fenômeno da natureza, ação e estado, tá? E aí, eu coloquei aqui embaixo, assim, verbo, é palavra que indica fenômeno da natureza, ação e estado. Número um, escreva ao lado, ação, fenômeno da natureza ou estado. Então, vamos ver. Chovia muito, né? Chovia fenômeno da natureza. Ela era feliz, era o estado, né? Como ela se encontra, então é estado. Relampejou muito, fenômeno da natureza, o relampejou. As crianças sorriam, sorrir é um verbo, é uma ação. Ventava muito, ventava, fenômeno da natureza. Marinha estava contente, também é um estado. Depois vocês vão ver logo abaixo que eu coloquei. Veja, eu, tu, ele, coloquei uma setinha em pronomes pessoais, nós já vimos, né? Eu, tu, ele, está apenas se apresentando uma única pessoa. Está no singular. Então, eu digo, eu pulo, tu pulas, ele pula. Está no singular. Do outro lado, eu coloquei os pronomes no plural. Nós, vós, eles. Então, nós pulamos, vós pulais e eles pulam. Coloquei uma informação aqui para vocês. Verbo, palavra que varia em pessoa e número. Então, se o pronome está no singular, o verbo também vai estar no singular. Se nós temos o pronome no plural, o verbo também vai para o plural. No número dois, eu pedi que vocês colocassem o pronome pessoal de acordo com a terminação do verbo. Os pronomes são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, você faz a pergunta ao verbo, para você identificar o pronome. Quem recebeu? Ele, ele recebeu. Quem falastes? Quem estudamos? Quem cantou? Quem jogo? Quem jogamos? Quem achei? Quem vendo? Quem partias? Não é? Então, por aí vocês podem descobrir quais são os pronomes que vão entrar nas frases, completando. Na folhinha seguinte, eu coloquei o número três. Complete o quadro de acordo com os tempos verbais. Nós temos os verbos e os verbos têm os tempos em que eles se apresentam. Pode ser o presente, que é o hoje, é o agora. Pretérito ou passado, já aconteceu, é o ontem. E o futuro ainda vai acontecer, é o amanhã. Então, façam a perguntinha também ao verbo, para vocês poderem identificar onde vocês vão completar. Por exemplo, aqui, ando. Quem ando? Eu ando. Então, eu ando, eu andei, eu andarei. Aqui, trabalharam. Quem trabalharam? Eles. Então, eles trabalham, eles trabalharam, eles trabalharão. Dançarão. Quem dançarão? Eles também. Então, eles dançam, eles dançaram, eles dançarão. Quem amou? Ele amou. Então, ele ama, ele amou e ele amará. Quem escrevem? Eles escrevem ou elas escrevem, né? Então, eles escrevem, eles escreveram, eles escreverão. Conversará. Quem conversará? Ele ou ela conversará? Então, ele conversa, ele conversou, ele conversará. Quem namora? Ele namora. Então, ele namora, ele namorou, ele namorará. E eu coloquei aqui no número 4, uma atenção. Emprega-se, Irã, quando o verbo indica passado. Que a gente também diz que é o pretérito, tá? Quando eu digo passado, o pretérito é o mesmo tempo verbal. Emprega-se, Irã, quando o verbo indica futuro. Complete as frases abaixo, com os verbos no passado e no futuro. Então, o verbo está entre parênteses. Olha aqui. Na letra A, o verbo é visitar. Ontem, os turistas visitaram as praias. Amanhã, eles visitarão. Que é o futuro. Agora, o verbo é colher. Ontem, os camponeses colheram o trigo. Amanhã, a soja. Cuidado aí, perceba o que é o Rã. Rã, o ão no futuro. Agora, o verbo é receber. Os funcionários da fábrica receberam ontem. E agora, só receberão novamente no próximo mês. No número cinco, a Tia Rosa colocou um quadro para chamar a atenção de vocês sobre o X e os seus sons. O que acontece? Todas as palavras são escritas com X. Só que quando você pronuncia, você percebe que o som muda. Então, aqui, vocês vão escolher uma cor para cada letra. Uma cor para a letra A, uma para a letra B, uma para a letra C, para a letra D e para a letra E. A cor que você pintar a letra A, você vai pintar todas as palavras do quadro que o X tenha o som de CH. O som seja de CH, 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 CHO, CHU. A cor que você colocar na letra B, você vai pintar as palavras onde o X tem o som do Z. ZA, ZE, ZI, ZO, ZU. A cor que você pintar a letra C, você vai pintar as palavras com X, com o som de S. Só que esse S aí é de AS, ES, IS, OS, US. A cor que você usar na letra D, você vai pintar o X com o som de CS, que faz o barulhinho C. E a cor que você escolher para a letra E, você vai pintar as palavras com X, que tem o som do SS. SÁ, CÉ, SI, SÓ, SU. Então, agora, eu quero que vocês percebam o som de cada palavra, para que vocês possam identificar o som delas. Então, por exemplo, prestem bastante atenção aqui. Excursão. Excursão. Próximo. Texto. Boxe. Lagartixa. Exame. Auxílio. Exclamar. Taxi. Saxofone. Enxergar. Cosinha. Sexo. Exemplo. Durex. Enxada. fixo exposição mas para isso, para vocês saberem qual é o som do X vocês tem que saber pronunciar corretamente as palavras cuidado quando vocês estiverem lendo bom a nossa aula de revisão de hoje foram essas folhinhas amanhã nós também vamos ter uma aula de revisão de matemática e eu aguardo vocês na próxima aula um grande beijo e estou com muita saudade